Para enfrentar a difícil rotina em meio à pandemia, é importante começar o dia após um sono tranquilo e revigorante. E quem está em busca dessa qualidade pode encontrar na região central a Ortobon. A empresa tem pelo menos três lojas em Santa Maria e uma em Restinga Seca. Os diferenciais dos produtos da Ortobon são de mais alta tecnologia hoje no mercado, aliados a conforto, resistência e maior durabilidade. Sendo assim, além dos nossos tradicionais colchões, a gente trabalha também com as bases baú, toda a linha de jogo de cama como protetor impermeável, jogos de lençóis, saias para as bases. Trabalhamos com uma linha completa, linha hospitalar e também com a linha PET, Ortobon. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, é necessário trocar os colchões a cada cinco anos de uso. Para saber se está na hora de substituir o item, o consumidor pode avaliar fatores como o aparecimento de dores na coluna, crises alérgicas, insônia e até mesmo alterações no humor. Acesse o nosso site www.mr.com.br